Essa é uma gestação de 14 semanas. 14 semanas. 14 semanas. Ups, errei. O Guto pega esse regime aqui dentro. Aqui está o peito, né, Lini? O que está no look? O que está no look? E aí, Lini? O que está no look? Repara aqui ó, as pernas da mamãe estão do lado de cá, né? A cabeça da mamãe está do lado de cá. A coluna vertebral da mamãe está para cá. A água, o líquido amniótico. O que está o rosto ali? Mergulhado no líquido amniótico. A linha e a série é de juiz de fora. Um abraço para você, que é de juiz de fora. Sim. O papai não quer trazer alguma coisa aqui? Você está vendo as mensagens aí? Não, não. Oi? Aqui, puxa o banquinho aqui. Está do lado da esposa. Aqui ó. Vamos apagar o desenho aqui. Quanto tempo vai ser, estão juntos, casal? Treze. Treze anos? Dois filhos? Dois filhos? É a terceira gestação? Isso. Eles estão treze anos de casal, já tem dois filhos homens. E agora na terceira gestação, vieram ver descobrir o sexo do neném. Vai compartilhar com a gente o sexo do neném? Sim. Vamos descobrir aqui na live? Isso. Beleza. Beleza. O neném está sentado. Olha lá. Não para de mexer. Ostra Paula. São José dos Campos. São Paulo. Olha a mãozinha da neném. Vocês viram a mão? Eu vi. A Vanessa é de Guarulhos. Manoel Araújo é de Ipubi, Pernambuco. Nós estamos vendo a mão do neném ali. Vocês estão vendo a mão ali, né gatinhos? Isso. Repara ali a espinha. A coluna vertebral do neném. Essa aqui é a coluna vertebral. A cabeça. Aqui está a placenta. A parte branca é placenta. A cabeça aqui. Olha o braço ali, o cotovelo. Coluna vertebral aqui. Coração do neném batendo aqui. Estômago. Oi, oi. Olha o neném. A Nilce. A Nilce. Como que dá para ver o coração do neném? Vamos escutar já o coração do neném. Olha as duas mãos ali, olha. Olha a mão aberta. O neném está de mão aberta. Outra mão está logo. O polegar ali e outra mão. Rio pardo, dona Cláudia. Nilce está ansiosa. O que é a Nilce, hein? Nilce é a nossa comadre. A comadre? A comadre está nervosa. Está ansiosa. Larissa é a tia. Larissa. Larissa? É isso. Titia Larissa. Lapa, região metropolitana de Curitiba, Janinha. Birigui. Ana Cláudia de Rio Pardo, de Minas. O Guilherme falou que a família está em peso. Olha o avô. Qual que é o avô? Ele Ferreira. Ele Ferreira? Muito bem. O que será que é, hein? Sei lá. Todo mundo no YouTube, hein? Como você soube no YouTube? Ela fala. Desenrola. É gêmeos, nossa. O pai vai desmaiar se eu falar que é gêmeos aqui. Não é gêmeos. Infelizmente, não é gêmeos, não. Não é gêmeos, não. Ainda bem, porque olha o trabalho que vai dar. É verdade, né? A casa de quatro crianças é o mesmo jeito. Vocês são dois irmãos, aí dá pra cuidar bastante. Imagina quatro irmãos. Barrei a abitôminha. Ah, vamos instalar o coração. Você que perguntou do meu coração, né? Vamos instalar agora o coração do meu amê batendo. Olha lá o coração batendo. Aqui estamos vendo o coração do meu amê. A frequência do coração está em... 159 adiante de um mundo. 159. O papai assistiu todos os vídeos do YouTube. Aqui está a vesícula. Estou passando aqui a vesícula bilhar da mamãe aqui. Fígado e vesícula. A cabeça vista por cima, a mão, abdômen, coração. Olha o fêmur lá. As pernas estão olhando agora há pouco. Mexe as pernas nele. Mexe as pernas. Estão vendo aqui a... Um corte volumétrico agora, né? Olha lá. Está rara aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha a cabecinha lá por cima, né? Olha. Olha. Olha a cabeça. Olha o corpo, como você está nas costas. Está bem dobradinho, né? É. Vindo gentilmente, para ele dar uma viradinha aqui, para ficar mais fácil de ver. Olha lá. Está bem viradinho. Olha. Aqui está o cotovelo, aqui a coxa, o joelho, a cabeça está aqui. Essa aqui é a cabeça, né? Aqui está as costas. Já falou o sexo, olha. Ainda não. Ainda não. Vamos falar o sexo do neném, já, então? Então todo mundo já entrou na live aí, ou não? Recapitulando, o neném tem 14 semanas. O casal já tem dois filhos. Qual a idade dos meninos? 12 de 7. Um menino de 12 e outro menino de 7. Eu sou de 7. Eu sou de 7. 12 e 7. Agora estão vendo agora qual que é o terceiro, filho. Eu vou dar um zoom aqui. Zoom, zoom. Cadê o zoom? Não deu o zoom. Acertam? Bem, bem... Qual que é a poupança lá? Uma cruzadinha. Olha lá. Olha o fio. Vou aumentar um pouco mais aqui a imagem. Sexo. Eu não vi. Eu não vi. Atenção. Rufem os tambores. Eu não vi. É uma coxa. A nádega. Olha a outra coxa aqui. Nenê, 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 nenê. Qual que é o palpite de vocês aí? Jenny Barbosa. Mayara Silva. Qual que é o sexo desse nenê aí? Calma, Dami, qual que é o sexo? O que você acha lá? Cris Silva. Nenê do sexo, atenção, solar, gatinhos. Sexo guri, sexo homem, sexo masculino. Olha o que que é. Os meninos estavam querendo... Outro irmão. Outro irmão mesmo, hein? Aê. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Três homens, eu acho. Muitos homens na sua vida. Os homens. Vixe, mas se três já estava... Eu não estou imaginando... Um, quatro, um, óbvio. Muito legal. No meio das pernas, olha lá. Olha lá. O meu negócio é tão lindo. Onde vim, onde vim. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. Sexo guri, é. O papai tinha... O cantor jogado ali, né? Eu também estou no artístico. Eu também estou no artístico. Eu aprendi tudo. É. Especialista. É. Esse aqui é o pipi aqui. É uma coxa aqui. A coxa vem assim, a nádega aqui. Pipi aqui no meio. É. 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 Cris Silva, vamos. Bora pro churrasco. É isso que o Matheus falou lá. É. É. Parabéns, parabéns. Menino. Menino homem. Benção. Benção de Deus. Nossa. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Quanto churrasco! Um churrasco mesmo. Churrasco! É isso aí. Semear amor, semear alegria, paz, iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Receba a vida. É isso aí.